Vai seguindo essa estrada aí. Vai ter uma bifurcaçãozinha, você vai virar à direita. Lá por baixo. Oh, tem inimigos aí. Eu posso... Peraí, peraí, peraí. Cara, aí tá complicado, hein? Tem atirador lá, cara. Se vê o careca na motinha, aí... Vamos dar uma limpada nesse negócio aqui. Bora. Cuidado aí, careca. Se tiver visual do atirador, pode derrubar. Aí, derrubado. Boa. Tem um visual de dois inimigos aqui. Tô vendo. Um na esquerda. É um veterano, né? Tô de olho nele já. São só eles dois ou tem mais? Não. Tem mais aqui. Tem mais aí. Terceiro, senhor. Número três. Três, quatro. Quatro inimigos. Tem agora. Tem visual do veterano. Tem visual do que tá do lado do veterano. Beleza. Tem um aqui à nossa frente. Vou derrubar logo. Acho que ele tá isolado. Batido. Tem o outro um pouco mais atrás, ali no barraco. Se tiver visual, pode derrubar. Pouco atrás do barraco? É, tá barricado. Qual é o referencial dele? Que visão, senhor? Pode derrubar. Pode derrubar. Boa. Outros dois estão lá na parte esquerda. Tá ok. Abaixa aí, abaixa aí. Helicóptero da unidade em patrulha aí. Salve, Digo. Beleza? Qual é o divulgador? O Digo atirador? Não, o Digo médico. Não, o Digo assalto. Não, o Digo pantera. Piada merda do caralho. Competinói comigo aí, é? Clube Ventria com o Dementi Cross. É, é verdade, verdade. Tô de olho aí no comandante, no veterano. Certeza. Beleza. Tem um inimigo se aproximando aqui. Eu não tenho visual do outro. Cadê o outro? O comandante, o veterano é o que tá de colete preto. O outro eu também não tenho visual não. Acho que ele tá mais pra esquerda lá. Beleza. Vamos avançar. Beleza. Avançando. Vamos lá. Vamos. Beleza. Tem um soldado leve aproximando aí. Tem visual do outro, cara. Tem visual do outro, cara. São... Só dois inimigos, senhor. Beleza. Tem um soldado leve, tá no telefone e tem... Positivo. Pesado. Pode derrubar. Os dois aí, no caso, né? Sincronizar os dois aí. Derrubar o veterano? Derruba o veterano e o outro. Beleza. Tô no veterano. Vai lá. Tô no leve. Três, dois, vai. Tem outro descendo as escadas lá na frente. Sem visual, sem visual. Ele deve estar isolado. Se tiver visual, pode derrubar. Boa, boa. Batido. Tá com calma aí. Podem ter inimigos ainda. Uhum. Júlio. Tem uma mina aqui à frente, ó. Cuidado com a mina aí. A área externa, eu acho que tá limpa. Sim. Minho? Hum, tô vendo. Cuidado com a mina aí, vocês, hein? Capitão. Tô na escuta. O que você tá falando é... No mapa tático, consta um ponto de habilidade. Vê aqui. Ah, apareceu pra mim aqui também. Deixa eu ver. Dá pra ver no mapa tático. Uhum. Uma informação aqui. Você quer Operação Rebelde, Suprimento ou Ponto de Habilidade? Ah, chega. Ah... Não sei, Suprimento. Uhum. Marca no Suprimento. Boa, boa. Poderíamos fazer favor aos regatas e conseguir Suprimento pra eles. Pegar um avião e voar pra um homem estaleado. Simples. Tem inimigo aqui dentro. Uhum. Ah, pode derrubar esse vagabundo aí. Patinos. Patinos. Boa. Caraca, fica de olho na 6 aí. Positivo. É que a gente tá aqui. Vamos dar uma olhada. Pega a esquerda aí, Crush. Beleza. Boa, pessoal. Beleza. O que é a direita aqui. a beleza mais um inimigo ali beleza tô subindo aqui tô pegando o caminho pela esquerda mas tô subindo por aí ok mais um inimigo abatido aqui beleza, tô indo aí tô chegando aí como é que tá aí, tá limpo? vou chegar pela sua esquerda não, não verifiquei beleza verifiquei totalmente caminha até pra pegar a bifurcação aqui pra me encontrar com você munição aqui como é que tá aí, cara? beleza pegar a emulsão também beleza, seguindo cuidado aí tem inimigo à frente tem visual dele acho que ele tá isolado pode derrubar batido beleza e aí e aí Logo atrás de você. Beleza. Acho que aqui é a saída. Beleza. Observando. Já tem inimigos à frente aí. Estou de joelho nos inimigos. Quantos? Só vi um. Também. Só um. Está vindo? Ele está vindo. Só esperar ele vir e passar fogo. E aí? Ué, sumiu? Sem visual. Sem visual. Opa. Está aí atrás. O careca está nas seis aí, né? Cara, meu jogo está todo branco. Opa. Vamos recuar, Cross. Vamos recuar. Não estou vendo ninguém. Está todo branco no jogo. Beleza. Beleza. O careca caiu. Ué. Cuida das seis aí, Cross. Vou puxar aqui. Caramba, meu jogo quebrou aqui. Bior que você caiu, mano. Esse é o seu personagem que está caído aqui. É. Olha, o jogo quebrou para mim aqui. Está todo branco. Caraca, bicho. Mas você recebeu o dano ou não? Recebi dano. Não, ele recebeu o dano. Ah. Está caído ele lá. Ah, beleza. Beleza. Então vai com calma aí que tem inimigos à frente. Caiu. Ah, tipo como se estivesse no céu, mano. Tem só um inimigo aqui, é. Dois. São dois. Morri. Pô, só caminha. Cuidado. Cuida das seis aí. O careca perdeu o char. Foda, velho. Não tem paz. Vai para o Sinagera novo. Sim. Arrumou o jogo todo. Estava todo branco na mina. Vou dar salvei aqui. Beleza. Um abatido. Cuidado das seis aqui. Ok, ok. Inimigos à frente. Nossa, tem muito inimigo. Que isso? Tem muito inimigo aqui à frente. Nossa, cara. O cara, vieram, sei lá, uns seis, sete inimigos aqui. Que isso, cara? Muito sem noção isso. Tem um inimigo só aqui. Pode avançar aqui. Dá para me levantar que tem inimigo nenhum aqui. Ó, tem um voltando agora. Vixi, vou morrer. É foda que o tempo, velho. O tempo é muito curto. Morrer. É ridículo. O tempo é ridículo. É tipo 30 segundos, tá ligado? Caralho, mané. Foi cercado aqui, velho. Não tem... Não tem... Assim, não tem... Não tem lógica nenhuma esse tempo. Não tem lógica nenhuma esse tempo.